Olá, estou aqui com Sofia Esteves para falar sobre aspirações de carreira. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Sofia, o que as pessoas buscam em suas carreiras? Olha, Wagner, hoje as pessoas estão prioritariamente buscando um propósito de vida grande, alguma coisa que tenha aderência com seus valores, sua cultura, aquilo que ele entende que é melhor para ele. E isso hoje, então, faz com que o mundo do trabalho seja muito diferente do que há 20, 30 anos atrás, onde as pessoas trabalhavam prioritariamente por obrigação, pelo sustento. Hoje as pessoas querem sustento, mas querem também sentir que estão se realizando e estão deixando um legado para o mundo. Mas o salário continua importante? O salário hoje, ele é claro que ele é uma coisa importante, mas ele não é o prioritário. Hoje as pessoas estão muito mais envolvidas em estarem em empresas que te ofereçam um bom ambiente de trabalho, que ofereçam um espaço onde você sente que o projeto da empresa, o propósito da empresa, é aderente ao teu propósito de vida. Onde você sinta que você vai poder se desenvolver, crescer profissionalmente e estar sempre aprendendo. Então, hoje o salário, ele vem em uma composição de coisas. Só ele pode até fazer você entrar, mas não vai te segurar na empresa. Porque as pessoas querem ser muito mais inteiras em tudo aquilo que fazem. Entendi. E se o salário não fosse necessário, o que as pessoas buscariam? Olha, esse dado foi o que nos deixou mais surpresas na pesquisa que nós fazemos anualmente, a carreira dos sonhos. 73% dos universitários nos falaram que fariam outra coisa se não precisassem de dinheiro. 83% da média gerência faria outra coisa e 77% da alta liderança, presidentes e diretores de empresas. Ou seja, nós estamos falando que se dinheiro não fosse uma prioridade, que mais 70% das pessoas que hoje atuam no mercado de trabalho fariam outra coisa das suas vidas. E por curiosidade, o que seriam essas outras coisas? Essa também foi uma resposta que nos impressionou bastante. As pessoas colocaram, eu faria algo que eu goste. Eu faria algo que me realize. Ou seja, se eu faria algo que eu goste, significa que o que eu estou fazendo hoje eu não gosto. Eu não estou inteiro na minha carreira. E isso é muito ruim para o mercado. Ok. Muito obrigado. Quanto deu agora? Quanto deu agora? Eu acho que eu vou fazer hoje. Obrigado.